Faça a cara, faça a espalhaçada Filha, filha Fale, faça a espalhaçada pra ela Fale E eu vou pegar o Nini Que dia, Nini Que dia, Camila Camila Ó, a mãe vai dançar Camilinha, ó Camilinha Que dia, Nini, bonito do Papazinho Que dia, Nini Eu vou pegar Fumigunha, 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 fumigunha Ok. Outra fumiguinha, outra fumiguinha, outra fumiguinha Fumiguinha, fumigunha Que dia, Nini Ah, no carinho Tira 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 Tchau, tchau.